Que passeio vai ser hoje? Sabe? O passeio que vai ser hoje? Na Rato aos Platts É onde acontece o festival de filmes O pessoal se filmam lá na praça, é grande Bem bonito lá Camarote do Bank Austria Camarote é isso mesmo? Tá, você vai ver Então vamos ver, pessoal, vai ver então Ô Johnny, que que é isso aí que o Leandro te deu na mão aí? Vai até a Alemanha isso aqui, é um bilhete só Isso aqui é o passaporte? Bilhete único Isso aqui é o bilhete único da Austria Isso aqui, ó Você com dois e correntes vai até a Alemanha É o meu então Tá, chegamos no metrô aqui, ó Entramos direto, sem nada Só com aquele cartãozinho lá Que o Johnny mostrou já passa tudo Centos da Austria, rapaziada Tá falando pra esse filme? Porra Ou sei lá, ó É tudo isso Aí galera, quem que me conhece Aqui pra vocês verem É a prefeitura que dá aula da O gole de outro mundo Ó Vamos buscar a coca, né? Coca 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 Isso aqui faz no verão O que? Isso aqui faz no verão É um festival, ó Para os restaurantes de lado O pessoal vem comer No inverno eles montam a pista de patinação Top Aqui mesmo eles fazem no verão e no inverno também No inverno eles montam a pista de patinação No telão Aí a pista de patinação Que tá nevando, frio O pessoal vem patinar, vem comer Top Olha onde eu tô, gente O que eu tô fazendo aqui, meu Deus Comida do mundo todo Nunca foi sorte O que é isso, Ole? É a ópera Ópera Que é bem tradicional É a ópera O pessoal vem de moderno, gravata Pra assistir a ópera A maior gente vem no filme Aí sim Os caras cantando, né? Da hora Tem gente que vem O mundo inteiro Vem pra assistir a ópera Aqui Ole, e aquele espaço lá que a gente tá? É o que? Normalmente a gente vem Aí fica Fica assim no chão Assim no chão não Nas lugares abertos assim, né? Aí como a gente Trabalha aqui no Brasil Camps Aí conhece o pessoal do Banco da Áustria Aí eles reservam um dia pra nós Naquele camarote VIP Aí sim Só poucas pessoas têm essa Esse privilégio de estar lá Ou pagando Que é muito caro Ou pra gente que eles dão Que eles conhecem o projeto E essa coisa aí? É o trenzinho Nossa, mó brisa, mano Mais antigo e mais novo E a presença, amigo ou não? Boa Brasil Boa Brasil Boa Brasil Boa Brasil Saúde 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 safra mil novecentos e sessenta e oito uma música no telão ali e o vinho aprovado esse é qual uvas brancas em 1968 aprovado perfeito o rafo esse foi o vídeo aí no camarote aí a rapaziada agora estou indo embora e se for não se inscreva no canal deixe o like é isso aí fui falou rápido